A rochadeira do Brasil! Vai! De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tudo que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como a ti Em vossas mãos No mesmo volante Em direção À lua À lua À lua Letra do ches 5.0 Sucesso! Pega as tuas cores e vem morar Na minha vida Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo Tudo que eu sonhei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sofimos Sofimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Top da galáxia Luta com falta de abotome Tá com falta de abotome Tá com falta de abotome Tá com falta de abotome Vem Se ele não te satisfaz E te amar não é capaz Mas Agora que ele te perdeu Quem apareceu foi eu Pra te dar carinho Pra te dar prazer Agora sua cama vai tremer Vai, vai Vamos nessa Não demora Eu baixo bem devagarinho Sem pressa Não tem hora Pra acabar Vamos nessa Não demora Com a mão na boca Sem gritinho Calada Pra não acordar Os vizinhos Vamos nessa Empurra Eu baixo bem devagarinho Sem pressa Não tem hora Pra acabar Vamos nessa Não demora Com a mão na boca Sem gritinho Calada Pra não acordar Os vizinhos Tá com falta de abotome Tá com falta de abotome Tá com falta de abotome A cheiridade satisfaz E te amar não é capaz Mas agora aquele que te perdeu Que apareceu fui eu Pra te dar carinho, pra te dar prazer Agora sua cama vai tremer Vai, vai, empurra, bobo nessa, não demora Eu gosto bem devagarinho Sem pressa não tem hora pra acabar Vamo nessa, não demora Com a mão na boca sem gritinho Calada pra não acordar Vamo nessa, empurra, eu gosto bem devagarinho Sem pressa não tem hora pra acabar Vamo nessa, não demora Com a mão na boca sem gritinho Calada pra não acordar Eu sou o top da galáxia A culpa é delicado, bora, e amor, bora Esses caras tão fazendo sucesso Vá, 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 vá E teu olhar viveu de estilo É como eu sempre quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis Me ajudou a superar, meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais eu me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado A Deus agradeço Como eu queria Vendo você pra me abraçar Em uma noite fria Minha estrutura, meu quem é você? Só você A cada dia mais e mais não posso te perder Muitos problemas superados, outros irão pela frente Pois serei minha recompensa, mas às vezes nem sempre Será tão fácil, mas prometo Estarei sempre aqui Enfrentarei, sei que você Faria o mesmo por mim Vou lutar, vou lutar Jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mar Pra te ver feliz Vô, 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 vô É assim! E teu olhar viveu de estilo É como eu sempre quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis Me ajudou a superar, meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando o mar já me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado Adeus, agradeço como eu queria Vendo você pra me abraçar em uma noite fria Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Trilho da Rwanda Aqui em Sistema É Vivo E nunca sofreu por um amor Então vamos beber, hein? Eu tanto te amei, me deixou na solidão Fazendo infeliz o meu pobre coração Eu tento controlar, mas não consigo entender Pra afogar as mágoas com os parceiros, vou beber Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Sentado, caído ou encostado numa mesa A sua imagem não sai da minha cabeça Aí eu me afogo no copo de bebida Pra ver se te apago de uma vez na minha vida Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Eu tanto te amei, me deixou na solidão Fazendo infeliz o meu pobre coração Eu tento controlar, mas não consigo entender Pra afogar as mágoas com os parceiros, vou beber Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Sentado, caído ou encostado numa mesa A sua imagem não sai da minha cabeça Aí eu me afogo no copo de bebida Pra ver se te apago de uma vez na minha vida Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Eu bebo, bebo pra tristeza passar Choro, choro quando a garrafa secar Choro, choro quando a garrafa secar Pedreiro União! Nosso parceiro, vambora! Companhia 4 é original, mamãe Nossas brigas duram menos de cinco minutos Fazer um toque seu pra me acalmar Em um minuto eu esqueço tudo Nossos erros pequenos Fortalece os nossos sentimentos Nossos medos, desencontros Não se compara ao nosso amor absoluto Não tem nada que supera o amor da gente Não tem nada que nos faça indiferente E nada que resista a esse amor Que a gente sente Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora Vem casa outra vez Se precisar a gente briga Vem casa mais uma vez Separa, namora Se precisar a gente briga Chora, leva mais uma vez Separa, namora Vem casa outra vez Se precisar a gente briga Vem casa mais uma vez Separa, namora E outra vez Com o 4 é original, mamãe Chega de tantas brigas Chega de tantas brigas Tantas picuias, mulher Dessas brigas duram Menos de cinco minutos Basta um toque seu pra me acalmar Em um segundo eu esqueço tudo Nossos erros tão pequenos Fortalece os nossos sentimentos Nossos medos, desencantos E não compara o nosso amor absoluto Não há nada que supere o amor da gente E não há nada que nos faça indiferente E nada se compara ao nosso amor O que a gente sente Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora e casa outra vez Se precisar a gente briga Em casa mais uma vez Separa, namora e volta Separa, a gente briga E chora, volta mais uma vez Separa, namora e casa outra vez Se precisar a gente briga Em casa mais uma vez Separa, namora e casa outra vez Vai Vai Separa, namora e casa outra vez Separa, namora e casa outra vez Você tá me dando umas olhadas e deixando na cabeça Separa, namora e casa outra vez E o pior que você me desfaça tem maldade na sua cara Sucesso! Não vou chegar, já tô chegando Eu não vou aguentar Não vou aguentar E se seu rique Pera, namora e casa outra vez Que o que você me desfaça tem maldade E deixando minha cabeça, meu, outra que pareu E o melhor que você me disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse seu rique se tá tomando e me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Sucesso! Oh, vontade de ser escandinho Matar sua sede bem devagarinho Tanto botar na sua boca fica molhante Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Matar sua sede bem devagarinho Tanto botar na sua boca fica molhante Ai, essa língua passando em mim Alô, Diogo 305 A Máquina de Realizações O homem que mais temer no Brasil O Alagoa Real A Ferrari, ei! Sucesso! Sucesso! 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1, 2, 1 4, 1, 2, 1 Sou além do céu por esse amor, se provar que quer ser meu amor Antes que você pegue outro foguete e vá pra Marte Fale a verdade, cê tá com saudade né Correndo, sumindo, você tá fugindo do sentimento Tá perdendo tempo, cê sabe que eu te quero né Mas só que eu não posso largar tudo aqui e morar com você não posso ir Mas se quiser provar do meu sentimento e ser feliz de verdade fique aqui Quero um beijo, eu te dou, mil por cento de amor Busco uma rosa mais linda, nem que seja menos Quero um ponto de amor, quero um longo eterno Desde que o destino se carregue do resto Quero um beijo, eu te dou, mil por cento de amor Busco uma rosa mais linda, nem que seja menos Quero um ponto de amor, quero um longo eterno Desde que o destino se carregue do resto Sou além do céu por esse amor, se provar que quer ser meu amor É o único bilater, devo ter que ser meu amor O homem é apaixonado não sente o fome, só sente sede Vai com a minha salu chura Sucesso, sucesso Tô com saudade até do cheiro daquele perfume E você usava Eu tinha banhado antes E com o impregnado dentro da minha casa Faz o que posso fazer Se ela não quer mais viver Vê, senhor! Eu vou beber pra não chorar E o senhor já é bebendo Me avisa aí a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por andar Alguém que já botou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E o senhor já é bebendo Me avisa aí a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por andar Alguém que já botou tudo no meu lugar Sucesso! Vai começar a luxúria! Música nova, música nova! Tô dando o nome do barão, vai! E era o chat de novo O calor do seu corpo Alado no meu Aquele vent chafado Que um já me deu Com saudade até do cheiro daquele perfume E você usava Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer se ela não quer mais viver? Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa agora que eu estou soltado Sofrendo por amar, alguém que já voltou do meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa agora que eu estou soltado Sofrendo por amar, alguém que já voltou do meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo Alguém avisa agora que eu estou soltado Sofrendo por amar, alguém que já voltou do meu lugar Mais uma vez, eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo E me diz que é que eu tô sonhando Eu te olho e nem acredito Até ontem tava nos meus sonhos E agora tá no rolê comigo Você sabe a tua mistura me faz E lá, patricinha largada Meio favelada, sei lá Você parece uma cidarela Meio patricinha, meio da favela E eu era louco pra ficar com ela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela Você parece uma cidarela Meio patricinha, meio da favela E eu era louco pra ficar com ela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela Você parece uma cidarela Meio patricinha, meio da favela E eu era louco pra ficar com ela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela Sabe, a tua mistura me faz delirar Patrícia largada, meio favelada, sei lá Você parece uma cinderela Meio Patrícia, meio da favela Eu era louco pra ficar com ela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela Você parece uma cinderela Meio Patrícia, meio da favela Eu era louco pra ficar com ela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela Sucesso! Uma cinderela Meio Patrícia, meio da favela Eu era louco pra ficar com ela E hoje eu tô acordado aqui na casa dela Essa é estouro Faz um elo O jovem milionário chegou, filho Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais E eu não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois juntei Eu e você contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Quando a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Eu não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E o mundo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre é só eu e tu Calando Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, isso Pra ficar legal faz o coração pra mim Faz o coração Agora faz o L pro lado O outro Que lindo, que lindo Maravilha Só tá com a boca do coração E canta assim com o Joginho E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando É a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E eu te amo Até o fim dos tempos Vai começar o Joginho Vai começar o Joginho Vai começar o Joginho Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a boca do Joginho Contempla a projeção divina É aí que o favelado Você apaixonou A peça fundamental que faltou em mim Vou levar em quadro e quando eu for lá Vou deixar acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina E ilucida a minha mano Me faz sentir calafrio Com as situações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Vireguinha! Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu bora na favela, ela não nasceu É aí que favela do céu fechou Na peça fundamental faltou em mim Vou levar em quadro e quando for lá Deixar acontecer naturalmente Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai realizar E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vem pro meu mundo, heredinha Em ser feliz Me dá um biquinho, menina E quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de tempo, não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo, não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem, vem Ai, me mirou Pô, Jô Gomes Isso é pegada de pauleta, João Isso é pegada de pauletinha, cê votinário Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Eu sei que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Desapega, pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora, desapega Um pega a pista, erra a minha vida Arrocha! Essa é pra comer água, meu parceiro Chora, paixão! Quarto de empregada! Um dia meu coração só puxou por você Sem censar implorou o seu amor Doei minha vida pra viver a sua Em troca ganhei gratidão Só o tempo e eu sabe o que é sofrer Ei, 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 ei Não adianta nem vem bater com a porta da minha casa Pra tentar me convencer Eu não sou novela Pra lhe seguir Você merece o acelar Depois que fui embora Quer se re de mim Tá condenada a cem mil anos Sem perdão Desapega Pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista, erra a minha vida Arrocha! Desapega Pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora, desapega Pega a bicha, erga a minha vida Pega o trem e chora Pega o trem e chora Um dia meu coração só pulsou por você Sem cessar implorou o seu amor Doei minha vida pra viver a sua Em troca ganhei gratidão Só o tempo e eu sabe o que é sofrer Não adianta nem venho bater com a porta da minha casa Pra tentar me convencer Eu não sou novela pra lhe seguir Você merece o selar Depois que fui embora Quer se ré de mim A condenada a cem mil anos Sem perdão Desapega Pega a bicha, erga a minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a bicha, erga a minha vida Pega o trem e chora Pega a bicha, erga a minha vida Pega o trem e chora Desapega Desapega Pega a bicha, erga a minha vida Pega o trem e chora Também fala de amor Quarto de empregada Quarto de empregada Pega a bicha, erga a minha vida Pra você sem pensar Pega o trem e chora Mas tem um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Você não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rola o meu te amo Começa a andar errado Vou pé atrás E perdi o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração Que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração Que apanhou demais Agora só machuca Eu tentei me negar Pra você sem pensar Mas tem um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa É culpa do meu passado Mas quando rola o meu te amo Começa a andar errado Vou pé atrás E perdi o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração Que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Desculpa Não é minha culpa Coração Que apanhou demais Agora só machuca Agora só machuca Olha o pancha Com a companhia do quarto Com a companhia do quarto Com a companhia do quarto É o original Mamãe Hoje eu tô erótico Bebola Vai pra cima Vambora Pra cima Pra cima O original Chegou Mamãe Eu tô achando você muito diferente Amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinho teu Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto e meus beijos te faltou Acredito que não ando sendo se eu rompeu E tem mais uma chance que eu juro te provar O homem quando ama nunca deixa de amar E fala E da minha cara E já não me ama E da nossa cama Não te satisfaço mais Ou já tem outro em meu lugar E você Pensa que eu não percebi Quando ia te procurar Você sempre me falava Que tava cansado Amor Essa desculpa não vai mais Tô lá Ha, 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 ha E fala E da minha cara E já não me ama E da nossa cama Não te satisfaço mais Ou já tem outro em meu lugar Ei, mamãe Vai, vai Você Pensa que eu não percebi Quando eu ia te procurar Você sempre me falava Tava cansado Amor Essa desculpa não vai mais Tô lá Chama Vambora 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 O que aconteceu com amor Do que aconteceu com nosso amor Meu tempo anda curto E meus beijos de faltou Acredito que não há docez do seu anu Não tem mais uma chance Eu juro te provar O homem quando ama Atenção mulheres Canta comigo Brasil, vai E fala que na minha cara, que já não me ama E na nossa cama, não te satisfaço mais Já tem outro em meu lugar, vem me decolar E você pensa que eu não percebi onde ia te procurar Você sempre me falava que tava cansada, amor Essa desculpa não vai mais rolar E fala que na minha cara, que já não me ama E na nossa cama, não te satisfaço mais Já tem outro em meu lugar, não E não pode não, não, não Você pensa que eu não percebi onde ia te procurar Você sempre me falava que tava cansada, amor Essa desculpa não vai mais rolar E vai com a guia do quarto Com o chê, 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 chê A guia do quarto Canta comigo E gosta de eu Seu corpo no meu corpo deixa doido Gosta de eu, tá no chê, chê, chê Como é bom te ver Ó menina, aprenda do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem te ver As canções que eu te fiz Uma frase que dizia assim Gosta de eu, tá no chê, no meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Gosta de eu, tá no chê, no meu Gosta de eu, tá no chê, no meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Gosta de eu, tá no chê, no meu Dá um chê, no meu Vem aí o forró do Peludinho Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem te ver As canções que eu te fiz Uma frase que dizia assim Gosta de eu, tá no chê, no meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Gosta de eu, tá no chê, no meu Gosta de eu, tá no chê, no meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Gosta de eu, tá no chê, no meu Dá um chê, no meu Gosta de eu, tá no chê, no meu Gosta de eu, tá no chê, no meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Gosta de eu, tá no chê, no meu Gosta de eu, tá no chê, no meu Gosta de eu, tá no chê, no meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Gosta de eu, tá no chê, no meu Não quebra assim, mamãe Quebra, mamãe Seu papapá Buscou no sax, pegou o apaixonado Aquele jeitinho, bem envolvente Corpo de pregada Vem comigo assim, ó Duas mãos que se tocam Duas bocas que se beijam Dois corações que se amam, é Somos cúmplices, guardamos um desejo Dois corpos entrelaçados Demonstrações de carinho Saborear o pecado É, beijar teu corpo todinho Todinho Quarto de pregada, hein Vem! Eu e você no escurinho Só dá pra ver a florescência do controle Da tela é vital Eu e você no escurinho A gaga de usar, arrepia O meu corpo, a tua respiração Eu e você no escurinho Só dá pra ver a florescência do controle Da televisão Eu e você no escurinho A gaga de usar, arrepia O meu corpo, a tua respiração Quarto de pregada Aqui, as paredes se balançam Duas mãos que se tocam Duas bocas que se beijam Dois corações que se amam, é Somos cúmplices, guardamos um desejo Dois corpos entrelaçados Demonstrações de carinho Saborear o pecado Beijar teu corpo todinho Todinho Eu e você no escurinho Só dá pra ver a florescência do controle Da tela é vital Eu e você no escurinho A gaga de usar, arrepia O meu corpo, a tua respiração Eu e você no escurinho A gaga de usar, arrepia O meu corpo, a tua respiração Eu e você no escurinho Quarto de pregada A rocha Eu e você no escurinho Só dá pra ver a florescência do controle Da televisão Eu e você no escurinho A gaga de usar, arrepia O meu corpo, a tua respiração Eu e você no escurinho Só dá pra ver a florescência do controle Da televisão Eu e você no escurinho A gaga de usar, arrepia O meu corpo, a tua respiração Yeah, yeah A tua respiração A tua respiração Se apaixone Solta a pancada, Ricardo Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que te perdi Olha o quarto de pregada Falando de amor pra você Alô Minas Gerais Alô Brasil Alô Maceió Portaldoarrocha.com.br Liga e me diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi e levou a minha paz Eu não tenho mais Oh meu amor Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que te perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que te perdi Arrocha aí que eu quero ver Se apaixone Com o quarto de pregada ao vivo Vem cantar comigo assim, ó Olha, me liga Me diz que ainda me ama Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi e levou a minha paz Eu não tenho mais Oh meu amor Fala pra mim, vai, vai, vai Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas foi eu que te perdi Como no filme triste, chorei Lendo a carta que deu pra mim Lá no quarto tudo acabou Mas foi eu que te perdi Não queria que fosse assim Mas foi eu que te perdi Quando tudo acabou Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Sei que não faltam pretendentes pra te amar Tudo faria pra você esquecer Jurando colocar o mundo aos seus pés Aconselhando a não perder tempo comigo Dizendo que esse amor não passa de uma ilusão E que você merece Algo bem melhor pro seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se compra e não se destrói Com um papinho de conquistador Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Portal doarrocha.com.br Quarto de empregada Falando de amor pra você Sei que não faltam pretendentes pra te amar Tudo faria pra você me esquecer Jurando colocar o mundo aos seus pés Aconselhando a não perder tempo comigo Quarto de empregada Dizendo que esse amor não passa de uma ilusão Que abrir no sapatinho você merece Algo bem melhor pro seu coração Só que muitos esquecem Que o amor não se compra e não se destrói Com um papinho de conquistador Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Se alguém te amar mais do que eu Eu fui clonado Se os beijos forem iguais aos meus Sou eu disfarçado Quarto de empregada Depois que eu descobri que eu sou uma delicia Quem quiser me ter que me conquiste É muita luxúria! Sucesso! Vai lá de fingir que não é minha agora Eu já conheço o final dessa história E daqui a pouco a ficha vai cair Saudade vai bater E aí você volta Tô se achando Achando que eu tô na palma da mão Se você quer brincar de vai e volta Oh, iô, iô Desenrola do meu coração Será que você não percebe O mal que isso me faz Perder tempo brigando É andar pra trás A vida é muito curta A vida é muito curta pra ficar chorando É saber Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver E tanto que doeu meu coração Até parou de doer É saber É saber Já estou bem contigo Viver sem você É saber Já estou bem contigo Viver sem você Sossego perdendo pra tranquilidade É muita luxura Sucesso Vai Pode fingir que não é minha cor Eu já conheço o final dessa história Daqui a pouco a ficha vai cair Saudade vai bater E aí você volta Tá se achando Achando que eu tô na palma da mão E você quer brincar de vai e volta Oh, iô, iô Desenrola do meu coração Será que você não percebe O mal que isso me faz Perder tempo brigando É andar pra trás A vida é muito curta Pra ficar chorando É saber Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver E aprendendo a viver E essa fé Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer É saber Também consigo viver sem você E essa fé Também consigo viver sem você E essa fé Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver E essa fé Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer E essa fé Já estou desapegando de você E essa fé Também consigo viver sem você E essa fé E essa fé E a culpa é de Ricardo e Rafael Mora Sucesso Sucesso Quarto de empregada Também fala de amor Ao vivo Ao vivo Será que dá pra gente conversar Será que ainda dá tempo se entender Eu e você Eu e você tem tudo pra dar certo Porque tá dando tudo errado Foi meio que sem perceber Sem querer mago em você E também acabei magoado Mas meu coração Mas meu coração ainda é apaixonado Por você não quer me escutar E entender Que decidimos por um fim Ele nunca quer mais uma chance Sonhar com mais um instante Sonhar com mais um instante De prazer Só pra te convencer Que eu ainda sou o melhor pra você Não tem motivos pra me esquecer Tentar esconder o seu coração E ai meu Deus é sem noção Que ainda sou o melhor pra você Não tem motivos pra me esquecer Não tem motivos pra me esquecer Tentar esconder o seu coração E ai meu Deus é sem noção Quarto de empregada, hein? E é apaixonado por você Não quer me escutar E entender Que decidimos por um fim Então arrocha aí, vem! E ele nunca quer mais uma chance Sonhar com mais um instante De prazer Só pra te convencer Que ainda sou o melhor pra você Não tem motivos pra me esquecer Tentar esconder o seu coração E ai meu Deus é sem noção Que ainda sou o melhor pra você Não tem motivos pra me esquecer Tentar esconder o seu coração E ai meu Deus é sem noção Que ainda sou o melhor pra você Não tem motivos pra me esquecer Oh, 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 oh E ai meu Deus, é sem noção Que ainda sou o melhor pra você Não tem motivos pra me esquecer Tentar esconder o seu coração E ai meu Deus, é sem noção Que ainda sou o melhor pra você Você mexe comigo, vira minha cabeça Vou falar contigo Antes que eu enlouqueça Meu maior desejo é namorar com você E te matar de prazer Não fico te olhando de longe Não fico olhando você passar Fico querendo teu beijo Fico querendo te abraçar Há muito tempo que eu penso em você Mas me falta coragem pra dizer Só te ouvir de longe a tua voz O meu coração começa a bater Você mexe comigo, vira minha cabeça Vou falar contigo antes que eu enlouqueça Meu maior desejo é namorar com você Quero ficar do teu lado Se teu namorador Fala pra todo mundo que eu tô apaixonado Meu maior desejo é namorar com você E te matar de prazer Fico te olhando de longe Eu fico olhando você passar Fico querendo teu beijo Fico querendo te abraçar Fico querendo te abraçar Há muito tempo que eu penso em você Mas me falta coragem pra dizer Só te ouvir de longe a tua voz O meu coração começa a bater Você mexe comigo, vira minha cabeça Vou falar contigo antes que eu enlouqueça Meu maior desejo é namorar com você Quero ficar do teu lado Se teu namorador Quero ficar do teu lado Se teu namorador Fala pra todo mundo que eu tô apaixonado Meu maior desejo é namorar com você Você mexe comigo, vira minha cabeça Vou falar contigo antes que eu enlouqueça Meu maior desejo é namorar com você Quero ficar do teu lado Se teu namorador Fala pra todo mundo que eu tô apaixonado Meu maior desejo é namorar com você Vou te matar de prazer Yes Uncle definitions Sua felicidade, beguinha, velho, que no meu bolso tem Aconteceu que você está tão diferente O que te deu pra você fazer isso com a gente Eu te avisei pra você não pisar na bola comigo Eu te avisei que você tava correndo perigo Pra eu te deixar ir apaixonar e em outra pessoa eu pôr em seu lugar Você perdeu, você perdeu Eu te deixar ir apaixonar e em outra pessoa eu pôr em seu lugar Você perdeu, você perdeu Aconteceu que você está tão diferente O que te deu pra você fazer isso com a gente Eu te avisei pra você não pisar na bola comigo Eu te avisei que você tava correndo perigo Pra eu te deixar ir apaixonar e em outra pessoa eu pôr em seu lugar Você perdeu, você perdeu Eu te deixar ir apaixonar e em outra pessoa eu pôr em seu lugar Você perdeu, você perdeu Eu te deixar ir apaixonar e em outra pessoa eu pôr em seu lugar Você perdeu, você perdeu Eu te deixar ir apaixonar e em outra pessoa eu pôr em seu lugar Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Quis dar o troco, tem uma de bobo Se ela não quer tem quem queira Amei outro corpo, não senti o gosto Que sinto quando ela me beija Dez minutos atrás eu liguei, desligou Eu liguei, desligou outra vez, meu Deus Mas logo chegou a mensagem E ela só respondeu Não enche meu saco Adeus Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Quis dar o troco, tem uma de bobo Se ela não quer tem quem queira Amei outro corpo, não sente o gosto Que sinto quando ela me beija Dez minutos atrás eu liguei, desligou Eu liguei, desligou outra vez, meu Deus Mas logo chegou a mensagem E ela só respondeu Não enche meu saco, adeus Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Alguém aí tem remédio pra curar essa dor de cabeça Ontem brigamos, foi sério, saí e fui pra um bar E caí na cerveja Sabe quando a gente termina um relacionamento Eu senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mexe louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas ainda paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Rogerinho De Dendem o som Aperta o olho novo do Rogerinho Eu já morrei batons pela cidade Mas ainda paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Passa a vez, filha É porque estão todas me querendo O jovem milionário chegou, neguinha Vai começar a luxúria Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tem Mas lembro Lá vem silêncio E a cada chance que você dá pra alguém É mais um ar que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei por quanto tempo E eu vou ficar só vendo Vou arriscar E arriscar o não que eu ia ganhar E é que não tenho a ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Meio do dedo ou traço ex E nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez E é que não tenho a ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex E nunca passa a vez E nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez E é que não tenho a ex É de Ricardo e Rafael Loura É que não tenho a ex Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tem Mas lembro Lá vem silêncio E a cada chance que você dá pra alguém É mais um ar que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Vou arriscar E arriscar o não que eu ia ganhar E é que não tenho a ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex E nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez E é que não tenho a ex E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex E nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez E é que não tem a ex E é que não tenho a ex Só digo a coisa Cada ex que fui Levou dois bilhões Minha conta é milionária Eu me dou luxura E tem mais Pra que de duzentos Pra outra ex Mesmo tendo outras seis E nunca passa a vez E nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez E é que não tem a ex E passagem filha Eu tenho seis Me querem do Pra você Enfim meu coração E você Nem sequer Olha pra mim Me beija passar batido Não me dá moral Me tenta pra bater Sentir o seu astral Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor O tempo inteiro Vejo seu corpo Estou curado Confesso que eu sinto Meu medo Eu não me estou apaixonado Que calor Que calor é esse? Que calor Que calor E você Fica parada aí Quebra o gelo E se entrega pra mim Quebra e negona Quebra e negona Quebra o gelo Quebra o gelo Quebra e negona Quebra e negona Quebra e negona Quebra e negona Joga pra cima Pra você entreguei meu coração E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido, não me dá moral Me deixa provar teu libido, sentir o seu astral Seu amor, seu amor Seu amor, seu amor O tempo inteiro deseja seu corpo escovo jurado Confesso que eu sinto meu bem, eu não lido, estou apaixonado Que calor, que calor Que calor, que calor E você fica parada aí Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra aí, negona, quebra aí, negona Quebra aí, quebra o gelo, amor Quebra aí, negona Quebra aí, negona Quebra, ô quebra Quebra o gelo, amor Quebra aí, negona Quebra aí, negona Ou quebra aí Quebra o gelo, amor E esse é o lima do quarto, hein? E as paredes se balançam! O ato de empregada Quebra o seu amor E para de mentir olhando na minha cara E deixa de ser boba que eu já sei de tudo E faz um tempo que cê anda a câmbio esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tá sendo um bombo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Verão os inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre E para de mentir olhando na minha cara E deixa de ser boba que eu já sei de tudo E faz um tempo que cê anda a câmbio esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tá tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bombo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Verão os inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre E para de mentir olhando na minha cara Pra começar Eu apaguei todas as notas, fotos do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer doei Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por Eu tô marrendo de saudade de Saudade do teu corpo duro Eu tô marrendo de saudade de Saudade do teu corpo duro Beco LX 5.0 Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por Eu tô marrendo de saudade de Saudade do teu corpo duro Eu tô marrendo de saudade de Saudade do teu corpo duro Da qual é que eu sei isso Sucesso Dois da manhã eu te visualizo e não responde Dois da manhã eu te visualizo e não responde Dois da manhã eu te visualizo e não responde Dois da manhã eu te visualizo e não responde Eu tô marrendo de saudade do meu Ele não tem pegada, nem te deixa malhada Eu faço de um jeito que te deixa pirar Sei que você por mim já tá venciada Larga logo esse cara Vai, vai E aceita minha proposta Só quero te dizer que o meu lado é o seu lugar Você não é tão igual nós dois no ar Sua sentada me faz delirar A gente juta fogo e gasolina Quando eu te encontrar Não tem hora pra acabar Só quero te dizer que o meu lado é o seu lugar Você não é tão igual nós dois no ar Sua sentada me faz delirar A gente juta fogo e gasolina Quando eu te encontrar Não tem hora pra acabar Quase meia, não te visualiza e não responde Mais de meia hora esperando sua resposta Duas da manhã responde quem tá disposta Três da matina e eu te faço uma proposta Só quero te dizer que o meu lado é o seu lugar Sua sentada me faz delirar A gente juta fogo e gasolina A gente juta fogo e gasolina Quando eu te encontrar Não tem hora pra acabar Só quero te dizer que o meu lado é o seu lugar Você não é tão igual nós dois no ar Sua sentada me faz delirar A gente juta fogo e gasolina Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Não tem hora pra acabar Out no ar Eu te no bem, 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 bem Pra quem terminou Se tu não aguenta Me vê solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no ponteiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei Ricardo Moura Que chamou as novinhas Bastou um videozinho Pra você se arrepender de ó Só o históris O histórisinho Com o paradão ligado E as garrafas dizim Foi só o históris O histórisinho Quando tu viu a Naldia Bateu saudade de mim Foi só o históris O histórisinho Com o paradão ligado E as garrafas dizim Foi só o históris O histórisinho Quando tu viu a Naldia No meu colo Com o plaquete e os dentes Você ficou louco Carandinha Vai, 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 vai Vai começar a luxura, meu dia Pra quem terminou Se tu não aguenta Se tu não aguenta Viver solteiro Cê sabe que eu Quando estou sozinho Caio no ponteiro O homem largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei Ricardo Moura Que chamou as podquete Chamei Ricardo Moura Chamei Ricardo Moura Que chamou as podquete Chamei Ricardo Moura E aí foi só o históris O histórisinho Com o paradão ligado E as garrafas dizim Foi só o históris O histórisinho Quando tu viu a Naldia Bateu saudade de mim Foi só o históris O histórisinho Com o paradão ligado E as garrafas dizim Foi só o históris O histórisinho Quando tu viu a Naldia O placé de 200 Na minha operária E você ficou louca, Naldia O histórisinho Você que é dolo Ou eu, Naldia Escola e filha Vá, vá, vá É muita luxúria Vamos em casa Vamos em casa Vamos levar elas Pra dar um passeio de lancha Tentei evitar Tentei esquecer Tudo que me lembra você Vamos, balada Um dia triste Um dia triste Tentei esquecer Tentei esquecer Tudo que me lembra você Tentei esquecer Tentei esquecer Tentei não te amar Bate o desespero No mesmo instante Lembrar Tentei esquecer Tudo que me lembra você Tentei Tentei não chorar Tente não chorar Tentei esquecer 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 Você não me valorizou Perdeu, perdeu, perdeu E agora se lamentou Disse que não dava mais pra gente ficar Que foi somente o meu Você só quis me machucar E agora vem dizendo que sua paixão era ele Agora já é tarde Depois de tudo, tudo Vai quebrar a cara, vai me dar razão Vai saber que o outro foi só ilusão Quando você descobrir Que eu sou sua paixão Vai quebrar a cara, vai me dar razão Vai saber que o outro foi só ilusão Quando você descobrir Que eu sou sua paixão E que eu sempre fui o dono do seu coração Você não me valorizou Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu E agora se lamentou Dizem que não dava mais pra gente ficar Que foi somente o meu Você só quis me machucar E agora vem dizendo que sua paixão E agora vem dizendo que sua paixão era eu Agora já é tarde Depois de tudo, tudo Vai quebrar a cara, vai me dar razão Vai saber que o outro foi só ilusão Quando você descobrir Que eu sou sua paixão Vai quebrar a cara, vai me dar razão Vai saber que o outro foi só ilusão Quando você descobrir Que eu sou sua paixão E que eu sempre fui o dono do seu coração E que eu sempre fui o dono do seu coração O peso da corrente diz quem é quer Pra felicidade de vocês É que o dinheiro traz bordo E eu não tenho insura De mim você só quer o luxo Sabe que eu sou moeda, cara E é bem assim Presta bem atenção Você não tem moral Sou eu quem dou a condição Pegue sua terra aqui e vai embora Se antes você sorria E agora você chora Chora Vai ter que aceitar Você perdeu sua vez e já tem outra em seu lugar Vai ter que aceitar Vai ter que aceitar Você perdeu sua vez e já tem outra em seu lugar Vai ter que aceitar Você perdeu sua vez e já tem outra em seu lugar Vem, neguinha Vem, neguinha Que eu vou te deixar nas nuvens Qual o meu jatinho Que eu vou te deixar no churro Sucesso O peso da corrente diz quem é quer, neguinha De mim você só quer o luxo Sabe que eu sou moeda, cara Não é assim Presta bem atenção Você não tem moral Sou eu quem dou a condição Pegue sua terra aqui e vai embora Se antes você sorria Agora você chora Chora Vai ter que aceitar Vai ter que aceitar Você perdeu sua vez e já tem outra em seu lugar Vai ter que aceitar Você perdeu sua vez e já tem outra em seu lugar Vai ter que aceitar Você perdeu sua vez e já tem outra em seu lugar Vai ter que aceitar Você perdeu sua vez e já tem outra em seu lugar Sou falso, vou de placa na água, não sabe nada Usava varinha de condão Me realizando com delírios e paixão Há um tempo atrás a gente se envolveu E era igual a princesa e o plebeu Mas apareceu uma bruxa malvada Jogando balde de água fria na parada Mas a gente sempre arrumava um jeitinho Até no relento ficava agarradinho Nossa história era um conto de fadas Eu era o príncipe e você é a minha fada Usava varinha de condão Me realizando com delírios e paixão Me acordava sendo acariciada E no meu ouvido cagalhadas e cantadas Usava varinha de condão Me realizando com delírios e paixão Me acordava sendo acariciada E no meu ouvido cagalhadas e cantadas Corpo de fregada! Há um tempo atrás a gente se envolveu E era igual a princesa e o plebeu Mas apareceu uma bruxa malvada Jogando balde de água fria na parada Mas a gente sempre arrumava um jeitinho Até no relento ficava agarradinho E nossa história era um conto de fadas Eu era o príncipe e você é a minha fada Usava varinha de condão Me realizando com delírios e paixão Me acordava sendo acariciada E no meu ouvido cagalhadas e cantadas Usava varinha de condão Me realizando com delírios e paixão Me acordava sendo acariciada E no meu ouvido cagalhadas e cantadas Quarto de empregada Falando de amor Isso é quarto de empregada E aqui as paredes se balançam Alô, sou eu? Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando, sua nuca, cê arrepiando Curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Não diga não Bota a mãozinha pra cima Eu beijando, sua nuca, cê arrepiando Ontem eu sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama, eu cheiro Curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama, eu cheiro Curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Quarto de empregada Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama, eu cheiro Curte meu beijo Tá com saudade da pressão Isso é quarto de empregada E aqui as paredes se balançam E a culpa é de quem? Bota a mãozinha pra cima Sente a pressão Vem pro meu mundo, filho Vem que eu te mostro Como ser feliz Eu vou levar você de zero a cem Dentro da minha Ela é bonita Sucesso Acorda a sua mochura Vem, 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 vem E aqui se outros são igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a nega Que eu tô de me dominar E aqui se outros são igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a nega Que eu tô de me dominar Febre sutil, chato esquentou Deixa queimar o teu calor Que dominou O jogo é teu e tu ganhou A cobra já fumou Com essa manjei já veio pronta pro caô Logo que responsa Ela não cansa Ela me chama Retrugue a dança E a aranha que me ensana Quase a posição Comprei um dado pra limitar a nossa relação Só falta no banheiro Só falta no banheiro Na cozinha Em cima do fogão Você me dominando assim Você vai dividir o seu dom O seu dom Quer dizer outro som igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a nega Que eu tô de me dominar Quer dizer outro som igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a nega Tenho o dom de me dominar Querendo ter você de madrugada Tô Tô Tanto as horas pra te interpelar Pode pegar Pode pegar Pode tocar Hoje é o meu dia Deitar na cama Vai se parar Pode gritar Hoje é o meu dia Você sabe me dominar Você sabe me dominar Quer dizer outro som igual não tem Sabe me levar de zero a cem E eu não aprendi a nega Tenho o dom de me dominar Tenho o dom de me dominar Tenho o dom de me dominar Eu não aprendi a nega Eu não aprendi a nega A CIDADE NO BRASIL